Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Não estranhem, porque eu realmente estou sem voz. Não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Que é do lançamento da minha skincare da Bruna Tavares. Eu só comprei o hidratante facial porque eu não consegui comprar a máscara, mas eu vou falar tudinho pra vocês sobre ele, tá bom? Espero que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo comigo com esta voz, porque eu mesma estou falando sem paciência, tá bom? E se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, venha fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais porque eu estou sempre por lá. Bom gente, estou aqui sem make, sem nada, inclusive minhas olheiras estão quase pulando aí, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, como eu disse pra vocês, a Bruna Tavares finalmente lançou, né, a linha de skincare dela e de início dois produtos muito legais, assim, que eu já estava louca pra comprar, só que nunca lançava, então eu já ficava, meu Deus do céu, quando vai sair isso? Se sair eu não vou nem ver, né, porque eu fico tão ansiosa que acabo até perdendo a data de lançamento. Mas dessa vez eu consegui comprar, tá? Ela lançou o creme e a máscara facial, a máscara coisa mais linda, gente, com uma corzinha vermelha. Vou ver se eu consigo comprar e trazer resenha aqui pra vocês, mas até então eu não estava conseguindo, não sei se era porque ela lançamento tinha esgotado e muitos sites ainda não estavam vendendo, então eu estava meio, gente do céu, preciso comprar pelo menos um dos dois pra resenhar pro pessoal, mas por fim consegui comprar só a máscara, tá bom? O único site que eu consegui comprar, gente, olha que eu entrei em muitos, muitos assim, sabe? Que normalmente sempre tá ali o lançamento prontinho pra gente comprar, mas não tinha ainda. Foi na Farmamake, ainda eu fiz umas três tentativas e não deram certo. Gente, não é possível que já esgotou, não é possível. Mas a última deu certo, chegou bem embaladinho, ó, com a caixinha deles. Foi a minha primeira compra no site, então eu estou super satisfeita, eu acho que faz uns quatro dias que eu comprei os cinco e era essa data mesmo que eles estavam estipulando pra entregar aqui em casa, chegou super certinho, super bonitinho, então amei. Gente, se eu não me engano, tá, eu vou confirmar depois, eu coloco certinho pra vocês se estiver errado. Eu paguei 68 só no creme, teve as taxas, né, de entrega, o frete, e aí foi pra 80 e pouco, tava cobrando uns 20 e pouco de frete. Eu não lembro se foi 63 ou 68, mas eu vou confirmar e coloco aí pra vocês. Vem nessa caixinha linda, gente. Acho que não tá dando pra ver direito, mas tem várias florzinhas aqui ao lado. Ah, e o designer da Bruna é impecável, né? Eu acho ela, assim, traz uma coisa muito gringa nos produtos dela, pra marca, então eu amo demais. É Beauty Cream Hidratante Facial Cherry Bloss Noon. Isso no caso a gente não fala inglês aqui, né, fluente, então a gente chuta. Olha só essa embalagem. Olha, olha o detalhe, gente, depois eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Mas é muito lindinho, o tamanho me surpreendeu, ele é bem maior do que eu imaginava. Ó, gente, eu já tô doida pela máscara. Olhando o creme eu já fico louca na máscara. E, gente, ó, vem com uma espatulazinha e uma película aqui, né, conservando o teu creme. Eu senti o cheiro, eu vou sentir agora aqui com vocês, porque eu só abri a caixinha mesmo. Ó, aí vem com esse lacre aqui, ó. Hum, 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 gente, muito cheirosa. Ó, o creme, acho que não vai dar pra ver, minha câmera tá estourando, que linda, mas depois eu mostro certinho. Parece um mousse branco. Nossa, que cheirinho bom, gente. Hum, 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 hum. Um meio cheirinho. E é óbvio que eu vou aproveitar cada, né, pedacinho desse creme, porque não é baratinho. Ó, então eu vou pegar a espatulazinha aqui. Tô com o rosto limpo, vou aplicar um pouquinho de cada lado. E conforme ele for secando na pele, eu vou falando um pouco mais dele pra vocês. Nada. Olha isso. O tanto de creme que tem aqui. Não peguei nada e já praticamente deu pra espalhar no meu rosto todo. A sensação dele na pele é muito gostosinha. Muito mesmo. E eu coloquei demais. Vocês viram que eu coloquei uma gotinha de cada lado e olha aqui, ó. Uma gotinha já dava pra me espalhar nas duas partes do rosto. Então, acredito eu, com certeza, que esse creme vai render que é uma loucura. Olha isso aqui, gente. Ele rende muito. Ele tem um cheirinho muito suave, mas muito cheiroso. Muito bom. Nossa, espalha muito bem. Nossa, ele rende mesmo. Caraca! Como é a primeira vez que eu estou espalhando, então é normal a gente descobrir isso enquanto aplica, né, mesmo? Na próxima, uma gotinha pros dois lados do rosto já tá ótimo. Olha, ele fica com esse aspecto meio esbranquiçado, hein, né? Mas, conforme você vai massageando, ó, ele vai aderindo na pele. E também, né, gente, eu exagerei... Exagerei na quantidade, então é normal ficar meio branco assim mesmo. Jesus! Não sejam exageradas como eu. O BT Beauty Cream possui textura rica e sedosa para uma rotina de skincare completa. Combina óleo de algodão, um poderoso restaurador da pele que proporciona maciez e hidratação. Com ácido hialurônico de baixo peso molecular. Aumenta sua penetração na pele e potencializando a hidratação profunda e prolongada. Contém o Gatuline Renew, um ativo com multibenefícios que auxilia na renovação celular. Na melhora da vitalidade e luminosidade da pele. Sua fórmula é enriquecida com óleo de rosa mosqueta e manteiga de karité. Regeneradores cutâneos que irão deixar sua pele nutrida. O extrato de Cherie Blossom, conhecido como um potente antioxidante, indicado para todos os tipos de pele ou oftalmologicamente testado. E ele fica nessa pegada hidratante, tá? Então, eu senti que ele não seca, seca, seca. Por isso que não precisa aplicar tanta quantidade, né? Gente, uma gotinha dá para espalhar dos dois lados tranquilamente. Além de ter rosa mosqueta que ajuda na clareação da pele, tá? Manchinhas, olheiras, também tem componentes antioxidantes. Então, com certeza, ajuda muito na vitalidade da sua pele, né? Na restauração celular. Então, é realmente um componente bem potente para o nosso skincare. Eu vou fazer o uso dele todas as noites. Com certeza, eu vou conseguir falar um pouco mais com vocês lá naquela outra rede vizinha. Mas a primeira sensação é essa. Ele é bem hidratante, com pouco produto. Ele espalha pelo rosto todo. Deixa essa sensação de aveludada, sabe? Esse negócio do algodão, realmente, é uma coisa que na hora que você aplica, você sente a diferença. Especificando um pouco mais, ele tem renovação celular, estimula a renovação da pele, ácido hialurônico, rinil, óleo de algodão de rosa mosqueta, produto vegano. Ele vem em 40 gramas, então vem uma quantidade muito boa. Isso me surpreendeu, porque eu acho que ele iria vir bem pequenininho. Eu falei, cara, não sei. Acho que vai vir muito pouco produto, mas não. Veio bastante produto, vai dar pra mim usar muito, porque ele é um produto que rende muito. Vocês viram aqui na aplicação, né? Ele rende realmente, gente, muito, muito, muito gostosa a sensação dele na pele. Eu estou apaixonada, apaixonada. E olha que eu gosto muito de produtos que secam. Esse ele não vai secar. Eu senti aqui que ele fica nessa pegada mais sedosa, mais macia mesmo da hidratação. O preço, gente, é um produto que eu não achei tão caro, mas também não achei tão barato, tá? Ele tá na média ali de 68, 69 reais no site que eu comprei, tá? Então, assim, é um produto que é um investimento, querendo ou não, pra os seus quem querem aí mais completo. Então, se você está disposta a comprar pelo site e pagar o frete mesmo assim, na faixa ali de uns 90, 80 reais que foi o que eu paguei. Mas, se tiver alguma lojinha aí na sua cidade que revenda Bruna Tavares, eu acho que compensa muito, porque você vai pagar 68 reais, 69, num produto espetacular. Então, eu achei o preço muito bom, tá? Pelo tamanho, então, fiquei apaixonada. Gente, gostei demais. Me surpreendeu, né? Reduzi a quantidade, porque ele rende muito. Com certeza, eu já vou incluir ele aí na minha rotina de skincare. Todas as noites eu vou usar antes de dormir. Gente, ele fica com uma sensação muito, assim, diferenciada na pele. É uma coisa gostosa de sentir, sabe? Você sente o produto, mas não é nada que te incomoda, porque eu passei demais também. Pode ser que passando menos, você nem sinta ele na pele de tão gostoso que ele é. Se você já gostou dessa resenha, que eu trago a máscara aqui pra resenhar pra vocês, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Juro que eu vou tentar comprar, gente. Produto da Bruna, eu tento acompanhar os lançamentos. Mas, amiga, ela faz um merchan maravilhoso, mas eu sempre perco a data do lançamento. Aí, quando eu vou comprar, né? Já todo mundo já experimentou, não quer nem saber do produto, porque já conhece, não é mesmo? Mas é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau! Olha, gente, ele fica nessa pegada mesmo de hidratação. Amei! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma